Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou começar um vlog. Não sei que rumo que vai tomar esse vlog, mas eu vou começar, né, pra gente não deixar o canal parado, que eu não quero mais deixar o canal parado, gente. Gente, eu tava refletindo aqui esses dias sobre autodisciplina, até falei no vídeo passado, então eu preciso me disciplinar, mesmo eu não estando com vontade, mas eu não posso deixar isso daqui morrer. Isso daqui foi um sonho pra mim, né, e não é agora que eu vou parar, e eu não posso parar. Eu sei que as coisas não estão fáceis pra mim, tá difícil, muitas coisas, mas eu não posso parar. Eu não posso parar com isso daqui, porque eu levei um tempo pra chegar nisso daqui. Eu investi nisso daqui, querendo ou não, eu tive que fazer alguns investimentos, e eu não posso parar aqui do nada, sabe? Eu não posso mais deixar de não fazer alguma coisa, chegar nesse patamar de 8 mil inscritos. Mesmo que as visualizações não são correspondente a expectativas de número de inscritos, às vezes, eu não posso deixar morrer, né? Eu tenho que continuar lutando, e é isso, gente. Então, hoje é sexta-feira de noite, se você tá chegando nesse canal, eu vou pedir pra você deixar o like de vocês, porque vocês deixando o like aqui pra mim, vocês vão me ajudar na divulgação do vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo, você aproveita e se inscreve, que você vai me ajudar bastante. E é isso, gente. Pra quem não sabe, meu nome é Ellen, eu tenho uma filha de 5 anos, o nome dela é Eloísa, e sou mãe solteira agora. Mas, enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês umas compras que eu fiz agora durante o dia. E eu falo sobre bastante dicas de dona de casa e etc. Tá? Então, é isso. Então, gente, hoje é sexta-feira de noite, como eu falei. A mãe da minha amiga deu uns brincos, umas coisinhas pra Eloísa. Hoje eu fiquei bem contente, ó. Ela deu um anelzinho. Ó. Essa corrente, mas não coube na Elo, mas eu vou guardar mesmo assim, gente. Porque eu tenho um carinho enorme por eles. E esse brinquinho que a Eloísa não quis usar, mas eu acho que eu vou usar na minha orelha. Não reparem nas minhas unhas, tá, gente? Eu tenho o que fazer. Gente, amanhã eu vou tomar chimarrão. Gente, quem é do Sul? Quem é do Rio Grande do Sul aqui me acompanha? Olha o valor dessa erva. Dezenove e vinte e nove. Vinte reais. Porque aqui no Mato Grosso e na região que eu moro, não tem muitos gaúchos. Quer dizer, não tem. Acho que não tem gaúcho aqui. E eu tô faz dias aguada querendo tomar chimarrão. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, compra uma erva de chimarrão pra mim e pega um pouco. Ela foi e me deu. Essa daqui. É muito caro. E aí eu comprei sabão em pó, gente. Eu tô usando esse da Brilhante. Aqui ele é quatro quilos e rende igual a cinco. Esse daqui ele não tem cheiro, ó. Lava roupas e limpador de uso geral em pó sem perfume. Tá? Eu tenho um pouquinho ainda de um que tá aberto. E depois eu vou abrir ele. Não vou abrir agora, até tenho que repor lá. Aí eu comprei esse amassante da Comfort, gente. Eu gosto muito dos amassantes da Comfort. Intense. Tava R$14,99. R$900 ml. Ih, gente. Ah, me julguem quem quiser. Faz tempo que eu não usava esse sabão da Ariel. Ele é concentrado. Ele é muito, muito bom. Rende até cinco litros. E ele foi R$42,84. Gente, mas ai, eu vou... Ai... Eu gosto quando a roupa tá cheirosa, assim. Você acaba de lavar roupa. Parece que dá um perfume na casa. Enfim, gente. Me julguem quem quiser. Então eu comprei. Agora eu sou até o Eloise em casa. Então, até que compensa investir nessas coisas, tá? Então eu comprei um sabão em pó. Esse sabão líquido da Ariel. E esse amassante aqui da Comfort. Que é o que eu mais gosto, tá? Gente, eu sou fanática de produtos de limpeza, tá? Muitas pessoas não saibam, gente. Eu trabalho no hospital, tá? Vai fazer dois anos que eu tô trabalhando no hospital. De noite já. Agora em setembro vai fazer dois anos. Tem um ano e seis meses. Oi. Então, gente. Concluindo que a Eloise me chamou aqui. Eu trabalho no hospital já tem dois anos. Eu trabalho desde setembro. E talvez, assim... Eu acho que eu já devo ter falado nos vídeos pra trás, anteriores. Mas eu vou falar, gente. Eu, se eu pudesse, e o dinheiro desse, meu sonho sempre foi trabalhar dentro de casa. Empreender dentro de casa. Ser dona de casa. Eu nunca quis trabalhar pros outros, sabe? Não é uma coisa que me anima. Eu sempre tive esse espírito de empreendedorismo. Dessas coisas assim. Só que não é minha realidade. Agora, ainda mais agora. Que eu estou morando sozinha com a Eloise. Agora sim que eu tenho que batalhar mais. Trabalhar mais. Lutar mais. E seguir em frente. Por mais que as circunstâncias agora sejam diferentes. Mas, enfim. O pai da Eloise tá ajudando, tá? Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Enfim. Estamos aqui. Eu fiz um chá pra mim. Agora de noite eu fiz um chá com chá verde. E chá de cavalinha. Porque eu quero ver se eu consigo focar de novo na minha alimentação, na minha dieta. Porque eu andei vendo umas fotos minhas de uns dois meses atrás. Eu me deixei levar bastante. E isso tá me frustrando bastante, sabe, gente? Mas é porque o foco não estava em mim nesses últimos meses, sabe? Então, eu quero voltar a focar. E eu quero voltar não. Eu vou voltar a focar. Não existe essa. Eu quero voltar a focar. Eu sei qual que é o segredo. E eu não sei porque que eu tô empacada, gente. Eu não sei. Eu não sei porque que tá acontecendo com a mulher. A mulher, na verdade, tá sem motivação. Mas eu vou me motivar. Vou procurar me motivar. E bola pra frente, gente. Bola pra frente. A gente é falho. O ser humano vive de emoções. E a gente é cheio de emoções. Então, acontece, né? Então, pra quem não sabe, gente. Eu vim de um processo de emagrecimento. E de um ano pra cá aconteceu várias coisas. 2020 foi um ano, assim... Ainda mais agora, no início do ano. Foi um ano bem complicado pra mim. Eu passei por uns momentos meio delicados. E que me afastou aqui do canal. Mas eu até contei já no vídeo pra vocês. Mas, enfim, gente. Estamos aqui. Amanhã é sábado. Amanhã a Heloisa vai pra casa do pai dela. O pai dela vai vir buscar ela. E domingo é dia das mães. E eu não sei como que vai ser. Porque eu nunca fiquei longe da Heloisa. No dia das mães. Mas, enfim. Eu tenho roupa pra lavar. Eu ia lavar até agora de noite. Falei, ah, não vou mexer com isso, não. Aí, aqui, amanhã. Eu quero ver se eu lavo. Porque é roupa de frio. E quando tá frio, assim. E agora, como tá só eu e Helo, eu não gosto de tumultar a roupa. Então, amanhã eu vou dar uma lavada na minha máquina. E lavar essas roupas aqui. Toalha também. E essa daqui é a roupa de ontem que eu lavei. Isso aqui então não secou muito bem. Enfim, gente. Tô enchendo garrafinha de água, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Tchau, tchau, tchau. So I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement, and I ain't losing. Gonna go, 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 go. Like a bullet, won't take no bullshit. You should know, 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 know. I'm about to explode. Pessoal, eu fiz um chimarrão. Mas a bomba é bomba de tereré. Não tá dando muito certo, porque a bomba de chimarrão também não deu certo. Primeiramente, bom dia. E aí, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu tô aqui mateando, porque aqui no Mato Grosso tá fazendo um pouquinho de frio. Pra falar bem, é verdade. Faz tempo que eu não tomo chimarrão, então eu tava com muita vontade de tomar chimarrão. Ai, gente, bom dia, então. Acabei de tomar meu chimarrão, tomei uma térmica inteira de chimarrão, mas a térmica é pequena. Ai, gente, agora eu deitei aqui no sofá, eu tô quase voltando pra cama de novo pra dormir mais umas horinhas. Porque tá bem friozinho aqui. Na real, não tem nada pra fazer. Agora, tô quase indo deitar de novo. Alguém faz isso? Levanto, tomo um café e depois volto a deitar. Tô quase indo fazer isso, gente. Ó, eu coloquei uma cuia bem aqui. Ai, que sono, gente. Tô com muito sono. Pessoal, já é 9h20 da manhã. Lembra que eu falei ontem que eu tenho roupa pra lavar? Então, eu vou começar a lavar agora. Umas roupas. Só que eu tenho que dar uma limpada na minha máquina. Então, eu vou limpar a minha máquina. Pra mim, por essas roupas pra lavar, ó. Tem bastante roupa. E... Depois... Ai, gente. Nossa, tô ficando encravada. Depois eu tenho que pegar e arrumar uma mochila pra Eloísa. Pra Eloísa poder ir lá pro pai dela. O pai dela vai vir buscar ela. Na hora do almoço. Então, eu tenho que ver, ajeitar. Deve ter roupa seca aqui também, que eu tenho que recolher. Enfim, gente. Tem que ajeitar as coisinhas dela. E já é 9h20. E ele sai lá. Meio dia e pouco. Enfim, gente. Vou ajeitar aqui. Vou pegar os produtos que eu comprei pra lavar roupa. Só que... Eu acho que eu vou usar só esse daqui hoje. Quero usar esse daqui. E eu tenho que repor o sabor em pó também. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Ah, gente. A doida aqui. Eu tô com vontade de pintar meu cabelo. Eu tô pensando em pintar meu cabelo. Então, eu tô pensando em comprar uma tinta preta. Pra pintar meu cabelo. Gente, eu gosto do meu cabelo preto. Pretinho. E ele tá meio desbotado já. Então, eu tô pensando seriamente. Em comprar uma tinta. Pra mim poder pintar ele. Agora de tarde. O que vocês acham? Então, vamos ver. Pessoal, eu terminei de limpar a máquina. Aí, o que que eu faço? Eu faço um pano nela por fora. Tá? Então, o pano tá aqui. Eu ensaboo ela por dentro. Eu já ensaboei. E aqui por fora, eu sempre passo um pano. Gente, qualquer tipo de pano. Não passo nenhum produto por fora. Só um pano com água mesmo. Limpo aqui. Limpo aqui pra fora também. E, gente, depois que eu limpo ela. Ó. Ai. Ela tá limpa. Eu preciso enxaguar ela. E como é que eu faço pra enxaguar, gente? Eu vou ligar ela aqui na tomada. É desse jeito que eu limpo a minha máquina, gente. Eu não sei como que vocês limpam aí na casa de vocês. Mas, enfim. Aí, eu vou colocar ela no extra baixo. E no enxago e mais centrifugação. Então, ela vai enxaguar pra depois eu poder lavar essas roupas. Porque eu lavei tapete, gente. Por isso que eu tô fazendo isso, tá? Eu lavei tapete faz dias que eu não limpo ela mesmo. Então, tá precisando já. E é isso. Agora eu vou colocar sabão em pó aqui dentro. Tô usando esse da Brilhante. Esse daqui já tá aberto. E tem um outro fechado lá que eu já comprei. E amaciante, gente. Eu tô usando esse da Urca. De 5 litros. E esse da Comfort Intense. Na verdade, eu misturo os dois juntos. Pra ficar com cheirinho bom, tá? Mas esse daqui, gente, ó. O cheiro dele é muito bom, viu? Eu gostei dele bastante. A profumação dele é prolongada. E o cheiro dele é tão bom quanto esse da Comfort Intense, viu? Ele me surpreendeu, tá? E esse daqui eu peguei 14. E esse daqui eu peguei 14. Fica quieta. Então, pessoal. Eu vou arrumar a mochila da Heloísa. Que ela vai lá pra casa do pai dela agora. Esse fim de semana. E vou mostrar pra vocês o que que eu vou mandar, tá? Eu mando o label. Ela não tá tomando o label. Mas eu vou mandar porque... Faz tempo que ela não tem dor de barriga. Graças a Deus. Mas se ela tiver, é pra poder tomar. E a seringuinha do label. Ela tem uma seringuinha. Essa daqui, ó. Usa exclusivo para o label. E a prene de isolona que ela tá tomando, gente. Aí a prene de isolona, ela toma 4ml. Então, o pai dela sabe de tudo. Aí manda a maxalgina, que é a de pirona sódica. E manda um dramim também, gente, ó. E sempre manda o termômetro junto e um copinho, gente. Mãe prevenida, né? Mando dentro desse estojo aqui pra ela, tá? Opa, gente. Eu não sei que tipo de roupa mandar pra ela. Mas, enfim, eu vou mandar meio termo. Ela já vai voltar amanhã. Mandar a máscara, tá? Vou mandar três calcinhas, tá bom? Amanhã ela já vai tá aqui de volta. Vou mandar um paninho. Vou mandar uma blusinha dessa. Uma dessa. Aí eu vou mandar o pijama, a parte de baixo. Um pijama de manga comprida. Acho que essa daqui não vai precisar, gente. Já é exagero. Aí esse pijama aqui, ó. Esse pijama aqui. Aí eu tenho que achar a calça desse pijama aqui. Aí eu vou mandar, gente, a bermudinha. Cadê a bermudinha? Essa bermuda é conjunto dessa daqui, ó. Então eu vou mandar esse conjunto aqui. Vou mandar esse daqui também, ó. Vou mandar dois conjuntinhos. Aí essa blusa aqui, ó. Que é conjunto. Tá? Aí eu vou mandar um pijama. Esse. Esse daqui também. E agora eu tenho que achar a calça desse pijama. Vou ver se eu acho a calça. E vou mandar mais um abrigo desse. Porque se caso ele for sair com ela pra algum lugar, pra ela ter uma roupa ajeitadinha, tá? E vou mandar um abrigo de capuz, tá? Se tiver muito frio. Ai, gente. Acho que amanhã é um pouco desagerado. Aí eu vou mandar no perfume dela. O creme de cabelo. Tem que pegar o pente. Escova de dente. Ah, vou pegar uma meia também. Pra colocar aqui. É. Só uma meia tá bom, gente. Não precisa muita meia. É isso, gente. Vou ajeitar aqui. Vou mandar nessa mochila aqui, ó. Ah, o tablet dela tá aqui também. Ah, o outro pijama dela tá aqui, ó. Vou deixar tudo organizado aqui já. Gente, toalha. Produto de... De... Pessoal dela eu não vou mandar. Porque da outra vez eu mandei e falei pra deixar lá. Pra não precisar toda vez que ela for pra lá tem que ficar arrumando, tá? Aí eu falei, ó. Eu vou mandar aí da próxima. Quando for acabando. Vocês vão repondo aí, né? Não sei se vai rolar isso, né? Aí eu falei... Eu mandei leite... Deixa eu... Aí eu mandei leite pra ela. Leite em pó da outra vez. E... Ninho... E... Nescau e um copinho, né? Que ela toma. Aí eu falei, ó. Vou mandar. E da próxima, quando acabar, vocês compram. Aí eles só lhe mandaram pra cá. Aí eu vou ter que mandar de novo. E toalha também. Toalha de banho. Eu mandei. Aí ficou lá a toalha de banho. Aí teve coisas que eles voltaram. Não sei por quê. Mas, enfim. Aí eu vou mandar de novo. E vou falar, ó. Não precisa trazer de volta. Deixa lá. Porque daí a próxima vez que ela for, só leva roupa, né? Não precisa ficar levando escova de dente, pasta de dente. Essas coisas assim. Né? Mandei uma toalha pra deixar lá. Mandei várias coisas. Mas eles mandaram de volta. Enfim, né, gente. Eu não sei o que passou na cabeça do povo lá. Que eles mandaram de volta algumas coisas. E eu expliquei. Mas é assim, gente. Não adianta. Você pode explicar. Você pode falar. As pessoas parecem que não entendem o que você tá falando. Mas, enfim. Agora eu vou separar uma roupa aqui. Pra vestir nela mais tarde. Vamos ver o que eu vou colocar nela. Tem que ser uma roupa? Vou acomodar com essa blusa aqui. Porque não precisa ser uma roupa que não é que tá algum mundo. Tão ajeitadinha assim, né, gente? Vou colocar essa calça aqui, ó. Nela. Nem sei se tá servindo, mas acho que tá. Ai, gente. Eu tenho pavor. De... De criança toda vestida de rosa. Então eu não vou mandar... Vou mandar com outra cor de blusa. Eu acho brega. Então... Pera lá. Deixa eu ver outra cor de blusa aqui. Vou mandar com ela com uma dessa daqui, ó. Ai, gente. Essas blusas tão bonitinhas. Mas ela vai ter que usar. Porque agora não tem creche mais. Não tem... Essas coisas senão ela vai acabar perdendo. Quase não tá saindo mais. Eu acho que eu coloquei ela sem calcinha. Então eu tenho que pôr uma calcinha aqui. Ai eu vou mandar ela com essa... Com essa jaquetinha aqui, ó. Que ela vai na moto. É aqui perto, tá, gente? Não é longe. Mas ela vai na moto pro pai dela. Então é isso, gente. Depois eu vou ajeitar ela. Mais tarde. Ainda não tá na hora. Eu ajeito ela. Visto a rocação. Pra ela poder ir pro pai dela. Ela tá aqui brincando. Dá oi pro pessoal. Então, foto. Gente, agora eu vou dar uma arrumada aqui no meu quarto. Depois de tarde eu vou dar uma varrida na casa. E eu quero ver se eu pinto o meu cabelo. E eu quero tirar esses esmaltes aqui da minha unha. E, gente, eu tô fazendo... Tô tentando, gente. Fazer uma desintoxicação no meu corpo. Porque eu sei que eu tô com bastante líquido retido. Nem é tanta gordura assim. Depois eu vou até subir na balança pra mim ver quantos quilos eu tô pesando. Porque até... Parei de subir na balança esses últimos dias. Nem tô subindo mais. Pra... Pra frustração não ser tão grande mesmo. Então... Eu parei de subir na balança. Liguei ou exploda-se. Igual eu falei no outro vídeo. Então... É isso, gente. Enfim... Aí eu não comi nada. Só tomei o chimarrão de manhã. Vou ver se eu passo um café também. E tomo mais chá. Ó. Meu dente tá até amarelado. Então, gente. A gente vai terminar uma tarefinha aqui da Heloísa agora. E nessa tarefinha tá falando. Cole pedaços de papel seguindo o indicado do desenho. Então, eu recortei os papel aqui já. Tem uns que não tem. Mas aí a gente vai pintar de lápis de cor mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar. Vai. Vai. Aí é o vermelho. Pega o vermelho. Cola assim. Presta atenção, Alisa. Você nunca faz as coisas direito, Alisa. Agora é o rosa. Pega o rosa. Assim. Colou errado, beleza. Beleza. Gente. Vou dar uma organizada aqui agora na pia. Vai ser três horas da tarde. A roupa acabou de bater. Eu estendi uma roupa aqui, ó. E tem mais roupa aqui, ó. Pra mim estender. Eu vou estender. E a Heloísa não vai pro pai dela. Que a moto do pai dela estragou. Ele não vai ter como. Ele vem buscar ela. Não vai ter como. Não vai ter como. O que é isso? Pessoal, então, eu ia pedalar, eu ia andar de bicicleta, mas eu não estou muito animada. Aí a mãe foi pro sítio, levou a Eloísa junto com ela, né, e agora eu vou descer lá na casa de uma amiga minha, pra mim ficar lá um pouco. Porque eu não tô me sentindo muito bem, assim, sabe, me sentindo um pouco triste. Depois eu falo o que que aconteceu, aí desentadiou, mas enfim. Vou ir lá, eu ia pintar o cabelo, nem sei se eu vou pintar, acho que eu vou, vamos ver. Vamos ver minha animação, mas enfim. Então, pessoal, eu já cheguei em casa, nem gravei lá na casa da minha amiga, na verdade eu não gosto de gravar lá, porque, gente, eu tô na casa dos outros e eles não gostam de aparecer, tá? Então, eu não... gente do céu, se eu fizer a bagunça que me fizeram aqui, foi a Nina que fez. Então, eu tô na casa dos outros, então eu não gosto de gravar na casa dos outros, mas enfim, gente. Eu comprei a tinta de cabelo, vou mostrar pra vocês. E só que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que eu vou começar outro vídeo agora, já. Enfim, já vou finalizar esse vídeo aqui por aqui. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês a tinta que eu comprei, que eu vou pintar agora à noite. Gente, meu couro do cabelo tá bem oleoso, bem oleoso mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, deixar o like de vocês e compartilhar os vídeos nas redes sociais. Big, mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!